Quer saber um pouquinho mais sobre a importância de fortalecer os seus pés? E como fazer isso? Se liga aí que eu vou explicar pra você. Olá, meu nome é André Ascar, criador do método Corrida Perfeita. E hoje eu vim aqui falar sobre o fortalecimento dos seus pezinhos. É, cara, você pode parar pra pensar que não precisa muito, ou nunca parou pra pensar sobre o fortalecimento dos pés. Mas é, é bom você pensar que os seus pés é que vão te conduzir pra onde você for, e principalmente na corrida. O interessante de você pensar sobre os seus pés, e o problema de você estar sempre calçado com ele, é justamente aquela velha máxima do corpo humano, da lei do uso e do desuso. Quanto mais você usa, quanto mais você estimula, mais o seu corpo se fortalece. Quanto menos você usa, ele vai guardando isso. O corpo é preguiçoso, lembre-se disso, o corpo é preguiçoso. Se você não treinar, ele não tem porque tá com aquela estrutura forte. Então, o seu pé, que tem vários músculos aqui nesse pé, ok? Não são grandes músculos, mas são pequenos músculos que têm uma questão fundamental pra articular todos os seus dedos e também o seu pé, pra fazer inversão, inversão, todo esse movimento, beleza? A partir do momento que você deixa o seu pé coberto, enclausurado o tempo inteiro, andando sempre na mesma superfície, uma superfície lisa, onde não tem o trabalho dos ossos pra ter que estabilizar o movimento, pra fazer esse trabalho, ele deixa de trabalhar a sua musculatura e assim o seu pé acaba ficando fraco, fino, sensível. Quando a musculatura do pé fica frágil, o que que você vai fazer? Sempre quando você deixa o seu músculo frágil, quem que você sobrecarrega? Tendões e faces, porque esses tecidos aqui irão segurar a pancada, irão segurar as articulações e tudo mais, onde que uma vez era pro músculo trabalhar isso. Então, aí que está o grande ponto de você trabalhar a musculatura dos seus pés. Você pode fazer isso treinando descalço, andando descalço, correndo, andando em terrenos como grama, areia, onde você tem uma instabilidade, onde o seu pé, os seus ossos do pé, como o seu tornozelo, ele tem que trabalhar pra estabilizar o seu pé. Se estimular essa musculatura, você vai ter um pé mais forte e mais estável. Lembre-se que a primeira parte da absorção do impacto durante a corrida ocorre no seu pé. Vai do pé e assim vai subindo. Ele é o primeiro contato com o chão. Então, você tendo um pé forte, vai te ajudar muito em absorver esse impacto e principalmente transformar esse primeiro impacto em energia elástica pro seu músculo trabalhar e assim te impulsionar, te auxiliando em muito na sua economia de corrida. Tá bom? Esse é o grande ponto. Agora você quer saber como que você pode trabalhar ele? E onde? Se liga aí que eu vou te falar no vídeo. Mas antes, o que a gente vai fazer? Fazer trabalho de eversão do pé, Inversão do pé, tá bom? A gente vai fazer, ó, Inversão e eversão. Inversão, você virou o pezinho pra dentro. Inversão, você tá virando o pezinho pra fora. Ou na máxima andar, supinação e pronação. Você tá trabalhando a musculatura, tanto do seu tornozelo ali, aqui em cima, na parte tibial anterior, tibial posterior, fibular longo, toda essa musculatura que faz esse trabalho, mas também você trabalha na musculatura do pé. Essa é a ideia. Os músculos do pé que vão fazer o seu pé se contrair. Você trabalhar um pouquinho mais o seu pé, tá bom? Tanto pra cá, quanto pra lá. O ideal é você fazer esses exercícios descalço, mas você pode também fazê-los de tênis, tá? Esses exercícios. Um exercício só que eu gostaria que você fizesse ele descalço, que é o exercício que a gente faz com a toalhinha, tá? Pros seus pés. Você trabalha o alongamento dos seus pés e retraindo os pés. Você alonga e puxa. Justamente pra trabalhar toda a musculatura dos flexores dos seus dedos, tá bom? Dos pés. E assim você vai fortalecendo com essa série de exercícios que você vai seguir agora. Se liga. E assim você vai ficar com essa série de exercícios. Entendeu então o porquê que é interessante você trabalhar o fortalecimento dos seus pés? E como que você pode trabalhar ele? Você pode trabalhar ele tanto no seu treino de corrida, propriamente dita, fazendo treinos em grama, na terra, correndo descalço na areia, certo? Tudo pra trabalhar essa musculatura de forma ativa durante a corrida ou então de forma isolada com esses exercícios que a gente falou agora. Beleza? Quer saber mais sobre exercícios de fortalecimento para o seu corpo como um todo? Para a corrida? Para que a sua corrida fique mais eficiente? Então, vamos lá. Clica nesse link que está na descrição do vídeo e vamos lá, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON